Música Olá, muito bom dia a você meu amigo, você minha amiga, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta, foram 15 dias para dar aquela relaxada, aquela descansada, quero agradecer meu colega, meu companheiro, meu amigão José Luiz, que esteve tocando aqui o nosso programa de forma brilhante, um abraço muito especial a você, estava morrendo de saudade, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. A partir de agora sim, comunidade para toda a região, alô Soretama, alô Linhares, alô Rio Bananal, hoje nós vamos tratar de vários assuntos importantes aqui no nosso programa. O secretário de obras do município de Linhares, Helder Pedroni, vai falar sobre o Rio Doce, o nível do Rio já está em nível de cheia, e algumas operações, algumas ações vão estar sendo realizadas já a partir de hoje, aqui no município de Linhares, para dar aquela atenção especial, principalmente as pessoas ribeirinhas, aquelas pessoas que estão próximas do Rio, para ter aquele cuidado especial. Quero mandar um alô especial para você que está participando, interagindo conosco, você pode mandar o seu zap 99692-0202. Quero mandar um alô ao vivo para você, agora aqui no programa, 99692-0202, o nosso WhatsApp. Gente, olha, eu quero mostrar para vocês o nosso leão, inclusive esse leão, esse leão, já está funcionando nessa câmera, então vamos lá. Esse leão, esse leão aqui, foi feito pelo nosso amigo, o França. O França é um escultor linharense, né, e todo mundo conhece os trabalhos do França. Show de bola, daqui a pouquinho tem entrevista com ele. Olha, pessoal de casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, você que quer, de repente, fazer um trabalho, ah, eu gostaria que o França fizesse a escultura de determinado, sei lá, um bicho qualquer, ele fez uma onça. Inclusive, no programa de hoje, eu vou estar próximo de uma onça solta, tá? O apresentador, para ser apresentador de verdade, tem que ter coragem. E eu estive hoje perto de uma onça de um leão, um monte de bicho, e tudo solto, tá bom? Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Quero mandar um alô especial para os aniversariantes famosos, aniversariantes do dia, você que está completando a Idade Nova, e os nossos famosos, você que interage conosco, você que participa aqui pela TV Sim, Canal 16. Renatão, acompanhe o seu programa todos os dias, sempre a partir das 10h45 da manhã. Lembrando que na quarta-feira, nós temos em horário alternativo, sempre às 15h para as 6h, 5h45, ok? Vamos lá, aniversariantes famosos do dia, vamos lá, manda ver, sobe aí. Michel Teló, completando hoje 35 anos, cantor e compositor, Michel Teló, tá na tela. O Paulo Miklos, 57 anos, o Paulo, todo mundo conhece do Titãs, né? Show de bola. Aniversariante do dia, traz pra mim, quem está completando a Idade Nova hoje é o Gabriel Sufiati, completando 15 aninhos lá do bairro Novo Horizonte. Alô, Gabriel, um ótimo dia pra você, parabéns, felicidades. Você que está completando a Idade Nova, pode interagir, pode participar conosco. Aniversário de casamento, ainda hoje, olha, o Edivaldo e a Vânia, completando hoje 31 anos do querido bairro Interlagos. Alô, meus amigos aí do Interlagos, você que interage conosco, você que participa, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes do Facebook. Galera do Face, coloca na tela, Marluce Dalvi. Alô, Marluce. Olha só que foto bacana da Marluce aí. Show de bola. Também a Sandra Lúcia, Sandrinha, essa palmeira de fundo é muito bonita, né? A Daiane Gama, a Daiane, está aí a Daiane com o celular, cheio de parampampam. Ana Paula Silva, Ana Paula Silva, Maria da Penha Monteiro, Maria da Penha Monteiro. Deixa eu ver aqui, a Daiane Piscinati, Walter Leia Dalmásio e Tiele Tosato. Show de bola. Obrigado a vocês que interagem conosco, que estão completando a Idade Nova. Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria a cada um de vocês. Deixa eu mostrar aqui uma peça do meu amigo França. Olha só que bacana essa peça. Olha só que legal, que show. Eita, nós. Meu cinegrafista está ligadão aqui. O Jonathan, pode abrir agora, Jonathan? Pode abrir para mim, pode abrir para mim aqui agora. Isso, Jonathan. Show de bola. Tem várias peças aqui, a gente vai estar mostrando e interagindo com o nosso pessoal. Eu quero falar dos nossos documentos encontrados. Atenção, pessoal que interage, que traz para a gente os documentos. Você que está aí sempre acompanhando através da TV Sim, canal 16, sejam todos muito bem-vindos. A Maria Terezinha Cardoso, ela perdeu RG Identidade. Alguém que conhece aí a Maria Terezinha, dá um toque nela. Maria, está lá no programa do Renato. A Marinete da Conceição Souza, também perdeu RG Identidade, está aqui conosco. Vocês podem apanhar aqui com a nossa produção, em horário comercial. Ou então você pode ligar, marcar 3373 2000. Olha, cronograma do mutirão contra a dengue. Gente, a dengue, ela tem trazido assim uma série de prejuízo para a saúde do nosso pessoal. Está aí na tela aí, esse mosquitinho sem vergonha que traz transtorno. E nós estamos divulgando o cronograma. Nesta segunda-feira, eu vou estar recebendo o pessoal das zoonoses do município de Linhares. E o município de Linhares está de parabéns, tem feito um trabalho muito bacana com relação ao mosquito Edsegib. Infelizmente, se não tiver cuidado, ele acaba trazendo transtorno para você, para a sua família. Então, cada um de nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso lar ali, nossa casinha, do nosso espaço, para não deixar a água acumulada. Atenção, bairro Nova Esperança. Dia 25 de janeiro, ação no bairro Nova Esperança. José Rodrigues Maciel no dia 26, Pontal do Ipiranga, dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Está todo mundo ligado aí, vamos ajudar. E vamos abrir as casas, os portões. Muitas vezes as pessoas, elas não atendem o pessoal das zoonoses e aí fica difícil, né? Para o pessoal trabalhar, é meio complicado, meio difícil. Então, atenção gente, vamos ajudar, tá? Vamos ajudar aí o pessoal das zoonoses. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, já já. Vamos bater um papo com o Helder Pedrone para saber quais são as ações que a Prefeitura de Linhares vai fazer a partir de agora com as cheias, né? Chovendo muito em Minas Gerais, chovendo muito no estado do Espírito Santo. E o Rio Doce já está em 4 metros. Daqui a pouquinho você vai entender um pouquinho sobre esse cálculo aí de quantos metros já passa a ser enchente, já passa a ser cheia. Já já aqui no nosso programa, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, é mais prático, é rápido, tá? É só você procurar o nosso Hospital Rio Doce e ser atendido com muito carinho. De volta com o Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Quero mandar aqui um alô especial para o Helbert, lá do bairro Shell. Está interagindo conosco, está lá acompanhando o programa ao vivo. Renatão, manda alô para mim. Tem mais, tem mais. A Sara Gomes está aniversariando hoje, lá do bairro Olaria. Sara, as coisas não estão fáceis por aí não, né? A água do Rio está chegando. Um abraço muito especial aos meus amigos da Olaria. E também a Larissa, do bairro Santa Cruz. Ô Larissa, que coisa mais gostosa. Beijo do tio para você. Galera, pessoal de casa, hoje nós estamos recebendo aqui, inclusive, o Pedrone, o Helder, porque o município de Linhares tem sofrido muito nos últimos anos com cheias. E esse ano atrasou um pouquinho, mas parece que não vai ser muito diferente, né, Helder? Quais são as perspectivas para esse ano de 2016? Então, Renato, bom dia, né? Bom dia aos ouvintes da Rede Sim. Nós estamos nos precavendo, Renato. A gente já teve informação de que o rio estaria recebendo um volume maior de água através das informações lá de Mascarenhas. E nos prevenindo com relação a isso, a gente já começou a trabalhar desde ontem na prevenção, por exemplo, com relação a obras. O que a gente está pensando? Em fazer todo o possível para que essa água do Rio Doce não entre na Lagoa Juparanã, através do Rio Pequeno. Certo. No segundo momento, a gente pensa também em proteger a Lagoa Nova, já que nós estamos com uma obra, a gente comentou, inclusive, aqui por esses dias, um novo ponto de captação. Então, a gente pensa em um curto prazo de tempo estarmos captando água na Lagoa Nova. Então, vamos fazer também o possível para proteger a Lagoa Nova da contaminação com essa água proveniente do Rio Doce. É lógico que hoje... Desse desastre que houve nessa marca. Sim. É claro que agora o volume de água no Rio Doce é muito maior. Portanto, essa provável contaminação, ela também se dilui com esse volume de água. Mas nós não podemos ficar usando esse argumento. Nós vamos proteger. Fazer o possível para que a Lagoa Juparanã e a Lagoa Nova, principalmente essas duas, que são pontos de captação de água agora do município, a gente pensa em proteger. E estamos trabalhando com equipes nesses locais. Eu sei que a sua pasta não é meio ambiente, mas você falou um negócio e eu quero puxar um gancho. Com essas chuvas, com esse volume maior de água, há a possibilidade de lavar ali o rio? Existe essa possibilidade? Você pode dar essa informação, Helder? Muito difícil. Aumenta o volume, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que vem lá de Minas. Eu não sei se ainda continua descendo rejeitos das represas que se romperam. Se a gente tivesse a certeza de que isso não está acontecendo, Renan... Já teria uma ideia, mais ou menos. A gente poderia imaginar que um fluxo maior de água levaria essa água para o mar e isso diminuiria. Mas o que se ouve em algumas reportagens... Não é bem assim. É de que ainda existe material descendo. A gente não pode afirmar isso também. Certo. Então, assim, eu não posso afirmar isso. Isso seria imprudente da minha parte. Ô, Helder, eu quero saber de você o seguinte. Quais são as ações que, a partir de agora, inclusive, quero dar os parabéns à Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras, ela tem saído na frente. O que aconteceu, por exemplo, com a barragem ali do Rio Pequeno. Foi muito prudente e foram rápidos, trabalharam rápido, pessoal. E aí a água não invadiu a nossa lagoa. Seria um desastre. Então, a Prefeitura, eu tenho que dar os parabéns a vocês. Daí vocês foram rápidos e pensaram. E gestor tem que pensar assim, tem que pensar na frente. Inclusive, essa semana eu vi uma matéria. Uma matéria não. Um videozinho que o rapaz colocou da Bagueira, dizendo o seguinte. Ah, passaram a máquina aqui. Mas passaram a máquina com chuva. Aí, como eu já disse, às vezes a gente tem que elogiar e às vezes a gente tem que cobrar. Porque às vezes a pessoa que está ali, ela passa a máquina e chove e tal. E hoje a gente pode prever. Hoje existe a previsão de chuva, como saber que vai chover ou não. Eu sei que não é da sua pasta, mas existem coisas que realmente a gente vê que a pessoa tomou a decisão errada. E a Prefeitura, ela tem feito um trabalho muito bacana na prevenção com relação aos nossos mananciais, nossas lagoas e rios. E é uma coisa que o Hélder entende, porque ele mexe com esse negócio de lagoa e tal. Mas, Hélder, fala pra mim. O que que a partir de hoje a Secretaria vai tomar as ações pra prevenir, enfim, pra ajudar essas pessoas que estão próximas dos rios, enfim? É, eu não vou falar nem só em nome da Secretaria, né? Eu vou falar em nome de outros colegas, né? Nós temos a Secretaria, envolvidas a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Associação Social, a Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, enfim. Vocês estão trabalhando em conjunto? Todos. Já houve uma reunião agora de manhã com representantes dessas secretarias e todos os secretários. E cada um tem a sua parte nessa história. Acho que é a nossa parte de obras, a evacuação, montamos equipes pra isso. Nós temos, assim, cadastrado esses pontos onde as pessoas foram evacuadas na enchente de 2013. Então, agora, o que a gente pensa, Renato? As informações chegando de que o nível do rio vai chegar a 5 metros, 5 metros e meio, 6, a gente posta pra que isso não aconteça. Mas pode acontecer. Pode acontecer, a gente tem que estar preparado pra isso. Então, nós não podemos ser pegos de surpresa como foi em 2013. Então, já estamos nos planejando pra isso. E vamos trabalhar dia, noite, final de semana, pra que isso não aconteça. Pra que a evacuação desses moradores, caso seja necessário, ela provoque o menor impacto possível, principalmente para os próprios cidadãos. Porque sofreram até agora. Não trazer transtorno pras pessoas. O fato de sair de casa já é um transtorno. Já é um transtorno. Mas, assim, minimizar isso, né? Que isso seja feito. E que as pessoas, então, eu aproveito os meios de comunicação, que são a melhor forma da gente chegar aos moradores, é que estejam aptos e receptivos a isso. A gente, existe muito caso em que as pessoas são notificadas pela defesa civil, a gente chega até com a abordagem pra poder fazer a retirada dessas pessoas e elas relutam um pouco. Acham que o rio não vem, que não vai subir. Então, não adianta. Depois a gente, enquanto a gente pode fazer essa retirada com um carro, depois a gente é obrigado a usar um barco muito mais perigoso ou um próprio helicóptero, que aí o custo é muito mais alto. E isso é um custo muito alto para o município depois. Essa é a nossa estratégia. Nos planejarmos para tentar retirar o máximo de pessoas possíveis, levarmos para um lugar seguro, com o máximo de estrutura para receber essas pessoas possíveis, para que elas tenham um período o mais curto possível, mas que sejam tratadas dignamente nesses locais, mas que elas estejam receptivas a isso. Porque em muitos momentos existe essa dificuldade. E vamos trabalhar, vamos trabalhar muito para que tudo que tenha que ser feito, seja feito e antecipadamente, como você disse. Você tocou na estrada da Bagueira, e aí eu me preocupei muito com isso ontem, e hoje nós temos uma equipe lá, viu Renato? Com caminhões puxando areia, solo brita e material, porque realmente a estrada ficou intransitável ontem, durante todo dia, e nós recebemos muitas reclamações daquela região. Até, de certa forma, digo às pessoas o seguinte, a gente não tem realmente como prever, mas havia sim uma previsão de chuva na segunda-feira, e talvez tenhamos errado. Lá da sua secretaria também? Lá da minha secretaria. Eu achei que era da agricultura. Não, não é. É normal isso. E acho que como a gente trabalha em várias ações, essa foi uma delas. E eu disse, gente, vamos consertar. E hoje estamos lá com a equipe já, dando manutenção. Ótimo. E hoje a estrada já está liberada, tem máquina, tem gente trabalhando, caminhões que chamam material. Em outras oportunidades, nós estivemos aqui elogiando o trabalho de vocês, que foram rápidos. Então, é da sua pasta. É da minha pasta. Então, o recado foi para o Helder. O recado foi para mim. Obrigado pela sua participação no nosso programa. A gente está sempre ligado, né? Eu tenho feito um trabalho aqui, a TV Sim tem feito um trabalho de elogiar quando é para elogiar, a gente cobra quando é para cobrar, mas sempre de modo construtivo, não para destruir imagem de ninguém, muito pelo contrário. para ajudar aquele que é a pessoa mais importante, que é a pessoa da comunidade, que é o nosso telespectador, em respeito a cada um de vocês de casa que acompanha o nosso programa. Hoje eu puxei a orelha do Helder sem saber que era dele. Eu achei que era da agricultura, era do... Me ajuda aí, o Maurinho, né? Mas era do Helder. Helder, obrigadão. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição sua e de todos para que a gente possa tirar todas as dúvidas. Tem telefone de contato para alguma eventual... Saída rápida, enfim... Telefone de contato da Secretaria de Obras é o 3372-2117. Então, telefone da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, que estão à disposição onde foi montado um plano de trabalho para atender essas pessoas e disponibilizar o atendimento. Ok. Helder, brigadão. Eu que agradeço, um abraço. Bom, pessoal de casa, você que está aí acompanhando o nosso programa, preste muita atenção, porque... Agora, já na sequência, vamos conversar com o José Luiz, nos classificados. E eu quero mandar um alô. Olha, sensacional show, forró sem limites, no bar do Antônio Silva, em Gravatá, no Pontal de Ipiranga. Vai ser no dia 23, a partir das 10 horas da noite. Todo mundo convidado aí. Meu amigo José Luiz. José Luiz, de forma brilhante, esteve comandando aqui o nosso programa. Fiquei até preocupado. Vou voltar logo, senão vou perder meu espaço lá, que de forma brilhante esteve tocando aqui o Sim Comunidade. Muito obrigado, viu, Zé? Renato, eu estava falando para você e é verdade. Tem que tirar o chapéu para vocês por fazerem um programa diário que não é fácil. E eu posso, assim, garantir para você que teria sido muito mais difícil não fosse a sua equipe, tá? Toda essa turma aqui, ó, não vou nem citar o nome não, porque o time é grande. É muita gente, é muita gente. Mas, assim, toda essa turma aqui, deu uma grande força em todos os momentos e tal. Então, ó, tem que tirar o chapéu para vocês, tá? Vamos vender, vamos comprar, vamos fazer negócio? Vamos, então. Manda ver. Vamos às propostas de hoje, então, dos classificados. As propostas podem continuar chegando no 996-920202. As segundas e as quintas-feiras aqui. É de graça, né? Então, pode mandar para cá, tá? Vamos às de hoje, então. Uma TV 21 polegadas, R$ 150,99741-3268. Já está na tela lá a TV. Está na tela aqui a TV. Olha, show de bola. Show de bola. Show de bola. 21 polegadas essa TV, viu, Renato? 21 polegadas. Dá uma olhada nesse possante aqui. É um Fiat Liner Sans. Que bonito esse carro, né? Que isso. Lindão, hein? Chimoso, né? Cor da moda, branquinho, coisa e tal. Verdade. Show de bola. E esse carro, ele é um carro de luxo, né, Zé? Carro de luxo. É coisa de primeira qualidade. É carro de luxo. Show de bola. 2013 esse carro, tá? Show. Roda 17. Eu gosto desses carros que tem roda 15, 16, 17. Rodão. Não sei, parece que o carro é mais confortável. E o carro fica, parece que maior, mais cheio, né? Maior, mais alto. O problema é na hora de trocar o pneu, viu, Zé? Não, não fala em preço, né? Pneu, obviamente, é mais caro. Pneu é caro, é caro. Mas, sinceramente, eu acho que o carro roda melhor, dá mais estabilidade, né? Show. 38 mil, roda original 36 mil. Você vê como com a rodinha fica mais... Show de bola. Mais caro, né? 996026035. Telefone aqui na tela também. Essa Bisa aqui, essa Bisa, ela é uma EX 2014. Tá nova. Nova, né? Tá novinha. Bonita a Bisa. Linda, linda. Olha só. Olha que legal. É, traseira legal. Show de bola, econômico. É verdade. É, rápido. Em qualquer lugar você estaciona. Poxa vida, nossa cidade aqui tá uma coisa de louco. Verdade. O trânsito, né? Agora há pouco, inclusive, tava falando da lama lá na Bagueira. Mas é uma lama muito saudável, porque a gente tava esperando a chuva. Não, chuva. Então, gente, não vamos reclamar de lama, não. Não, não. Mas tá bonita essa Bisa aí, né? A locomoção rápida. Show. Tranquilo. 2014, Samoto 996465608. Anote o telefone aí. Essa casa aqui, essa casa no bairro Juparanã, ela tem três quartos, dois banheiros, sala cozinha, área de serviço, Renato. Essa casa vale 180, tem choro, tá? 180, mas o preço tá bom, viu, Zé? Tá bom o preço. É um lote inteiro, será? Ou é meio lote, será? Não fala aqui. Não fala. Pode ligar lá pro 99626. Já tem informação detalhada, né? É, que aí a pessoa vai falar qual a medida do lote. Do lote e tal. O preço tá excelente. 180 dá pra chorar, tá? E ainda tem choro? Tem choro. Rapaz. Tranquilo. Então, dá uma ligadinha pra saber sobre essa casa aí, você tá vendo aí o interior dela, né? Maravilha. Casa simples, mas o valor também tá convidativo. Ô, show de bola. Show de bola. Vamos voltar aos veículos. Essa moto aqui é uma CB300. CB300. Vermelhinha. Que máquina, hein? Máquina grande. Meu Deus. 2.105 anos essa moto. Ariane, que se amarra em moto, a nossa diretora aqui de corte, ela ficou... Parece que é uma moto da Ari, né? Rapaz, o que é isso? Linda essa moto. Linda, linda. Essa moto é uma CB300 2010. 7 mil o valor dessa moto. 998243309. 998243309. Tá na tela. Casa pra alugar? Tem. Tem essa aqui, ó. Alugando essa casa, 2 quartos suíte, área de serviço, banheiro social, a cozinha com banheiros e os banheiros também. Opa! É, com... Com armários. Essa casa fica em frente ao César ali, pertinho, 50 metros. Show de bola. Show de bola, hein, Zé? No centro da cidade. Novinha? Novinha essa casa. A primeira pessoa, a primeira aluguel. Que legal, que legal. Show de bola, tá? Mil reais. O telefone é esse que tá na tela aí, tá? Show de bola. O telefone tá aí, é só ligar também. E vamos fechar, Renato, os classificados de hoje com esse Gol G3. Opa! Geração 3, Gol branquinho, cor da moda. Cheio dos parampampã. Tem mercado, né? Eita, esse carro é fácil de vender e econômico, hein, Zé? E detalhe, né? As peças são todas peças baratas, né? Tranquilo. Show de bola, show de bola. Esse carro é segundo dono, Renato. Tem ar-condicionado, né? Tá bem conservadinho. 6 mil reais. Dá pra comprar um passante desse aí. 6 mil? Dá pra comprar um passante desse aí. É o preço de uma moto, né, cara? O preço de uma moto. É, e você vai estar andando na chuva agora. Você tá andando no carro, confortável. Tem ar-condicionado, né? Com esse calor donado. Show de bola. 9-9-7-5-5-37-27. São as propostas de hoje aqui dos classificados. Pode continuar mandando pra cá. 9-9-6-9-2-0-2-0-2, Renato. Show de bola. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. O nosso WhatsApp pra você participar, mandando aí suas propostas e participando conosco. De graça é moleza. Obrigadão, José Luiz. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Meu amigo França, nós estivemos fazendo uma matéria super linda daqui a pouquinho aqui no nosso programa. O lance do Rio Doce Saúde. Olha, o nosso tempo já tá acabando. Não vai dar pra gente colocar a nossa matéria do França, que ficou uma matéria bem legal. Mas amanhã, atenção França. O França tá lá acompanhando o programa. Amanhã a gente vai colocar a matéria inteira aqui no nosso programa. amanhã, nesta sexta-feira, nesta sexta, tá? A partir das 10h45 da manhã. Então, a matéria fica pra esta sexta-feira. A Isabela e Davi do bairro Santa Cruz estão interagindo com a gente aí. Coloca na tela. Olá, Isabela. Eita, nós. A Mirela do bairro Aviso. Alô, Mirela. Eita. Deixa eu ver. E o Taylon do bairro Aviso. A Mirela e o Taylon do bairro Aviso. Estão aí na tela. Um abraço muito especial. Galera que tá aí acompanhando o nosso programa ao vivo aqui pela TV Sim, canal 16. Minha gente, eu quero mandar agora um alô especial para o pessoal do Face. Pessoal do Face que interagiram conosco. Um abraço muito especial aqui. Fotos do Face, não. Do Zap, né? Galera do Zap. O Roberto, lá do bairro Interlagos. O Rodrigo Barcelos de Bebedouro. Alô, Rodrigão. Um abraço pra você aí, cara. A Natália do bairro Interlagos. A Camila Ramone e Rayane do bairro Interlagos. E toda essa galera gostosa que participam todos os dias conosco. Eu quero... Atenção. Atenção. Agora falando do Facebook. Eu falei do Face. Quero chamar a sua atenção. Haverá um sorteio, tá? A Embeleze, no dia 29, sexta-feira. Na próxima sexta-feira. Curso profissional de manicure e pedicure. Todo mundo tá ganhando dinheiro, tá? Fazendo unha. Pessoal de beleza, né? Então, atenção. Curso profissional de graça de manicure e pedicure. Só vale pelo nosso Facebook. Você vai entrar no Facebook, vai estar lá. Aí você clica, coloca nome, telefone e bairro. Você clica em comentar, coloca nome, telefone e bairro e participa da promoção. Sexta-feira que vem tem sorteio um curso de graça na faixa pra você. Tá bom? O lance da Embeleze. Embeleze. E eu quero agradecer o Hospital Rio Doce, o Rio Doce Saúde, estar conosco em mais um dia. Agradecer a você pela sua audiência, pelo seu carinho. Deus que te abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Nesta sexta, 10h45 da manhã, ao vivo, pra toda a região. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até lá.